Salve, salve, camaradas. Satisfação estar com vocês aqui, mais uma vez, nesta rede cibernética. E hoje eu quero estrear um novo quadro que eu já comentei com vocês. Inclusive, esse canal tem mais quadros do que vídeos, né? Então eu tenho várias ideias na cabeça de quadros, mas, enfim, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Então vamos como dá. Spoiler de novos quadros. Eu vou ter com um amigo meu aqui uma live toda semana. Eu quero só combinar com ele qual é o melhor dia, que vai chamar Papo de Velho. Então não vou falar mais nada, fiquem aí na curiosidade. Vai ter também um outro quadro chamado Eu Liberal, onde eu vou ler para vocês alguns textos que eu escrevi na minha época de liberal, que faz pouco tempo que eu deixei de ser, ou de me considerar um liberal, né? Porque hoje eu me considero um marxista. Porque, enfim, para quem não sabe, eu sou escritor e, obviamente, você não sabe disso, porque eu não sou um escritor famoso, né? Eu sou um, entre os escritores menos lidos do Brasil, sou eu. Porque nem a minha família me lê, nem a minha companheira me lê. Alguns bons amigos, assim, leem, tá? Leem, né? Mas eu digo que ler e escrever são as duas únicas coisas que eu sei fazer, porque o resto tudo eu engano, né? Então, como eu tenho síndrome do impostor crônica, nada do que eu faço eu acho que tá bom. Claro que o fato de eu saber escrever não quer dizer que o que eu escrevo é bom, então eu também não acho que o que eu escrevo é bom, mas é o que eu sei fazer. Então eu faço, tento, leio o que eu escrevo, não gosto, mas tá lá. Pelo menos eu escrevi, entendeu? Eu não disse que a única coisa que eu sei ler é escrever texto bom. Eu falei que eu sei escrever. Se é bom ou não, aí fica a critério de quem lê, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto. Eu não seria leitor de mim mesmo se não fosse o próprio autor dos textos, tá? Então eu vou ler esses textos liberais. Eu não vou ler primeiro os de ficção, os de ficção eu vou deixar pra depois, né? Mas eu vou ler os textos crônicas, ensaios que eu escrevo aí ao longo dos últimos 20 anos aí com alguma recorrência, eu publiquei em vários lugares e tal, mas enfim. Aí eu vou ler esses textos com você pra eu mesmo fazer o trabalho de ombudsman desses textos, né? Enfim, acho que vai ser proveitoso pra gente fazer uma autocrítica aí do liberalismo, né? Então é eu me autocriticando pra atacar o liberalismo, que eu acho que é bastante válido. Ok? Hoje, então, a gente vai estrear um quadro, tá? Vai ser o Observatório Pedro Dória. Pra quem não sabe, Pedro Dória é um filósofo do YouTube. Como eu já falei em outro vídeo, ele ganhou certa notoriedade durante a pandemia como um liberal de esquerda que, enfim, era contra o Bolsonaro e tal. Acho que até ele chegou a escrever algum livro sobre o bolsonarismo e sobre como combater o bolsonarismo, né? Mas mais recentemente ele tem ganhado alguma repercussão pelas críticas contumazes que ele faz ao marxismo, aos webcomunistas e tudo mais. Uma ironia recorrente que ele usa para criticar os webcomunistas é de que, apesar de serem comunistas, eles estão no YouTube, né? Que é aquela mesma crítica do comunista de iPhone, né? Esquerdista de iPhone e tal, como se quem é comunista, né? E defende a superação e trabalha pela superação do capitalismo quando, ao fazer isso, deixa de viver debaixo do capitalismo, né? Então, assim, isso não faz nenhum sentido. É claro que você ser comunista e usar o YouTube não é nenhuma contradição. Nenhuma. Porque você simplesmente vive debaixo do capitalismo, né? Contradição seria, num mundo, num modo de produção socialista ou comunista, você usar coisas capitalistas, porque o capitalismo já foi superado. Então, assim, não faz sentido, né? Então, bom. Vamos lá. E por que é o Observatório Pedro Doria? Porque a gente tem já o Observatório Henri Bugalho, tá? O Henri Bugalho é um jornalista, né? Fundador de startup de comunicação. A gente já fez aqui dois episódios do quadro Observatório Henri Bugalho. Recomendo para quem tiver curiosidade de assistir. São vídeos bem longos de react, tá? Hoje também vai ser um react. Mas é o que tem, galera. Como eu disse, quem não está curtindo aí, manda um e-mail para saque. Arroba.meuovo.com Reclama lá que o nosso atendimento aqui vai avaliar a possibilidade de a gente devolver o dinheiro que você está gastando aqui com a gente, tá? Então, vamos lá. Começar esse react, porque senão eu demoro muito. Agora são nove e meia da noite. Talvez, se eu conseguir fazer esse react em menos de duas horas, que é o tempo que a gente costuma usar aqui para fazer react, né? Meus reacts, enfim, eles não são rápidos. Talvez eu grave um outro vídeo, tá? Eu queria gravar um vídeo sobre o Xandão contra o Elon Musk, né? E queria reagir a um vídeo do Fred Crepe também, que eu ainda nem assisti, mas eu sei que teve uma repercussão, né? Mas não tenho tempo, então talvez eu não vá conseguir, tá? É uma pena, porque uma das minhas ideias aqui era reagir a praticamente todos os vídeos do Fred Crepe, e eu só reagia a um, então assim, eu estou perdendo, tá? Bom, vamos lá. Começar o nosso observatório Pedro Dória. Vamos bruscar aqui por Pedro Dória. Ok? Vamos lá. Aqui o canal do Pedro Dória. Eu quero dividir com você. Já começou falando. Vamos lá ao vídeo dele, que é o que ele critica aqui, o Ian Neves, né? Para quem não viu ainda... Ontem... Eu já reagi aqui ao vídeo do Daniel Cidade sobre o pós-modernismo e a verdade, que é uma reflexão dele a partir dessa fala do Ian Neves, que pelo que me disseram, é a mesma que o Pedro Dória aqui vai usar para fazer alguma crítica aí à questão de a verdade e tudo mais. Vamos ver o que ele vai dizer, tá? O que aconteceu? O Daniel gravou esse vídeo. Eu falo isso naquele vídeo lá antes, então quem quiser acompanhar, vê lá. Aí o Pedro Ivo respondeu. Eu assisti a resposta do Pedro Ivo e, cara, é fantástica. Não no sentido que o Daniel fica menor diante dela. Mas, assim, eleva a discussão dos dois, assim. Não tem perdedor e ganhador ali, tá? Mas a resposta do Pedro Ivo foi muito boa. Claro que é uma resposta longa, de mais de uma hora, né? Mas recomendo lá, porque ele dá vários exemplos. Eu acho que ele traz ali argumentos bastante sólidos ali. Eu já ouvi, acho que foi na segunda, então eu já meio que não lembro exatamente do roteiro que ele usou, dos melhores argumentos, porque, enfim, a memória é complicada por aqui. Mas recomendo que assistam. Eu não vou reagir ao do Pedro, por ser muito longo, mas depois desse vídeo aqui, eu quero dar continuidade a esse tema para ver a resposta do Daniel sobre o vídeo do Pedro. Eu não sei se o Daniel se dirige ao Pedro como uma resposta para o Pedro, mas eu sei que o Daniel depois colocou acho que um vídeo de resposta lá, tá? Então, esse vídeo que a gente vai reagir aqui do Pedro Doria é uma continuidade dessa discussão. Eu não sei se ele traz a mesma discussão, então se tiver algum encaixe ali, eu vou ressaltar isso. Se não tiver, fica aqui como o primeiro vídeo do Observatório Pedro Doria, tá? Então, é isso, galera. Vamos nessa. Ontem eu assisti a um corte do Ian Neves e, sinceramente, é impossível não fazer aqui um comentário sobre isso. Bom, aí, eu, de verdade, eu não acompanho o trabalho dele, tá? O que não é porque, tipo assim, eu não sou o público dele e eu tenho dificuldade de julgar o público dos outros, porque eu acho que se ele tem público, cara, é mérito dele e se tem gente que acompanha, porra, quem sou eu para dizer, tipo, porra, por que eu não sou o público dele e eu estou certo, eu sou todo mundo que assiste e ele está errado? Então, eu não uso, eu não faço crítica nesses termos, tá? O ponto é que ele começou a implicar muito com web comunistas e, logo, ele passou a, digamos, tentar ser um contraponto aos web comunistas e como isso gera uma celeuma, né, na cena youtuber, ele, todo mundo faz isso, né, mas ele está fazendo bastante isso no sentido que é o que o camarada Humberto fala de farmar vídeo, né? Cara, quando eu ouvi esse termo, eu falei, cara, putz, não pode ser que eles estão falando farmar vídeo, tem esse sentido que parece que tem e no sentido é isso mesmo, né? você colher vírus, você incentivar ali a geração de vírus a partir de uma polêmica, né? Porque, assim, eu acho esses termos, esses neologismos muito ricos, né? Então, eu aprendi o que é tancar, eu não sabia o que era, farmar, eu também não sabia o que era, eu estou chegando agora, galera, então, eu sou tiozão, então, porra, tudo isso para mim é muita novidade. Então, o Pedro Doria tem pegado no pé dos web comunistas e um dos que ele mais gosta de pegar no pé é o Ian Epsi. Então, vamos ver aqui qual vai ser a crítica dele ao comentário do Ian Epsi. Porque se eu tivesse que explicar para alguém o que é dogmatismo, eu usaria esse corte aqui dele para exemplificar essa ideia. E ele está falando de dogmatismo, né? É curioso ele falar disso porque um dos adjetivos que me vem à mente quando eu penso no trabalho dele é dogma, né? Porque ele, assim como muitos, e eu já devo gravar um vídeo sobre isso, né? Mas ele, principalmente ele, confunde ceticismo com filosofia. Ele acha que o filósofo é o que aborda as coisas dentro de uma posição cética, né? Então, ele confunde bastante filosofia com ceticismo, né? Uma outra confusão que acontece, e aí eu vou tratar nesse outro vídeo, é de ciência com ceticismo, né? Então, na perspectiva do Pedro Doria, você ser cético te permite ter uma posição neutra e isenta diante dos dilemas, dos problemas, das questões contemporâneas, entendeu? Porque para ele a filosofia municia o filósofo para exercer esse ceticismo. Ele não fala dessa forma que eu estou falando, tá? Ele vai falar sempre que para o filósofo tomar determinadas posições e tal, mas, no fundo, ele está falando assim, cara, ser cético é a melhor coisa do mundo porque o ceticismo, ele faz com que você avalie todos os lados de uma coisa, consiga entender essa coisa tanto nos seus detalhes quanto no seu conjunto, né? E você consegue tratar esse objeto de forma imparcial, de forma neutra, em que as suas opiniões não se mesclam ali com essa própria coisa e tudo mais. Então, eu acho que isso é impossível ainda mais com essa confusão ali entre ceticismo e política e filosofia, desculpa. Vamos lá. Mas ele está falando de dogmatismo, né? Vamos ver onde ele vai chegar. Vou assistir com vocês aqui e depois a gente pode pensar algumas coisas a partir dessa fala do Ian Neves. Então, vamos assistir juntos. Aqui é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente está do lado certo. E isso é uma baita de uma vantagem que a gente tem. Nós estamos do lado certo. Nós estamos com a verdade do nosso lado. E confrontar a direita com a verdade constrange ela. É isso que é pautar o debate. E eu não sou nenhum relativista, nenhum pós-moderno que diz não, verdade depende do... A gente está do lado certo. Nós estamos do lado de quem trabalha. Estamos do lado de quem sofre. Estamos do lado de quem morre. A gente está do lado da libertação de 99% da humanidade. A gente está do lado de água para todos e não de champanhe para alguns. Esse é o lado certo. E eu nunca mais tolerei relativismo a respeito disso. Bem, como eu falei... Aí, só para complementar, no outro vídeo eu explico, no vídeo que eu reajo ao Daniel, eu explico o que o Ian Neves, para mim, quis dizer com isso. E digo até que eu entendi isso vendo o vídeo do Ian Neves. Não foi nem vendo o vídeo do Daniel. Que também eu estava vendo as duas coisas pela primeira vez. Mas por isso que no outro vídeo, quando o Daniel começa a dizer o que o Ian Neves quis dizer, eu já pauso e tento dizer, na verdade, o que eu entendi. Então, para mostrar também que a partir dessa fala do Ian Neves, pelo menos no meu caso e do Daniel, a gente entendeu coisas diferentes a partir da mesma fala. Então, vamos lá. Esse aqui é um caso exemplar do que se entende por dogmatismo. Para entender o que é dizer dogma, na filosofia pelo menos, a gente vai ter que recorrer a esse texto aqui, que é Esboços do Pirronismo, que é um texto do Sexto Empírico e que é um dos textos fundadores do ceticismo filosófico. Aí, eu estava falando do ceticismo, e aí, é isso. Tipo assim, ele com certeza coloca o ceticismo, que é uma abordagem filosófica, acima da própria filosofia. Ele confunde ceticismo com filosofia. Não estou dizendo que é o que ele vai fazer aqui agora. Só estou dizendo que é curioso que ele vai recorrer ao ceticismo, para, enfim, comentar o vídeo ali do Ian Neves. Mas nos vídeos dele, mesmo quando ele não cita ceticismo, é fácil perceber que ele está confundindo filosofia com ceticismo. Porque os céticos, na Grécia Antiga, eles confrontavam o dogmatismo. E o que é dogma? Eles definem aqui que dogma é o seguinte, que, segundo o Sexto Empírico, usando aqui a visão dos céticos, que dogma é concordar com objetos não evidentes numa investigação científica. O que isso quer dizer? O que isso significa? Porque dogma no grego significaria que a pessoa acredita saber o que é verdade. E ser dogmático por si próprio não é nenhum problema na filosofia, tanto que há muitos filósofos dogmáticos que os próprios céticos enfrentavam, os acadêmicos, por exemplo, os patônicos, os aristotélicos. Bem, se for pensar na história da filosofia, uma boa parte dos pensadores eram dogmáticos. E essa ideia de que estou me aproximando da verdade, ou de que estou me aproximando da verdade, ou de que isso que eu digo é verdade, isso é fundamental, inclusive, para a construção do conhecimento. Na ciência também. A ciência se propõe como a construção de conhecimento verdadeiro. Então, a ciência também é dogmática, embora se inicie a partir de um processo cético, um método cético. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou investigar, eu vou pôr em dúvida as respostas existentes, e para isso eu vou fazer uma série de testes aqui, uma série de procedimentos, de etapas, para poder tentar atingir a verdade, às vezes conseguindo, e às vezes surgindo novas dúvidas que tornam a descoberta da verdade ainda mais complicada. Então... E esse vídeo que eu quero gravar sobre ceticismo e ciência, principalmente, a confusão que existe entre ceticismo e ciência, vai ser bem desafiador para mim, porque eu vou ter que dar definição para cada coisa. Eu vou ter que definir o que é ciência, o que eu estou chamando de ceticismo, o que é método científico, porque ciência e método científico são coisas diferentes, ainda que possam trabalhar em conjunto e atuarem ali dentro de um mesmo escopo de conhecimento, e blá, blá, blá. Então vai ser um desafio para mim, eu vou ter que estudar antes, tá? Então pode demorar aí, como os vídeos aqui já costumam demorar mesmo. Então, esse processo, esse método cético, ele é adotado pela ciência, embora o objetivo final seja encontrar verdades, e aí o que os céticos diziam na Grécia Antiga é que você tem, por exemplo, diferentes correntes de pensamento que dão respostas totalmente diferentes para o mesmo fenômeno, e aí nós não temos as ferramentas para poder avaliar qual resposta é mais verdadeira do que outra. Então, e recomendo o vídeo do Pedro, tá? Depois aqui do Pedro Doria, a gente pode ver o vídeo do Pedro Ivo, porque ele fala muito bem desse lance da verdade, que na verdade o problema não é o domínio da verdade, é a questão do verdadeiro ou falso, ou seja, o relativismo diz que não existe nada que possa ser verdadeiro ou falso, então isso depende de quem fala, depende da perspectiva da pessoa, e o Pedro traz ótimos argumentos para questionar isso e dizer que uma coisa pode ser mais verdadeira que a outra e uma coisa pode ser dita como sendo falsa, absolutamente falsa, entendeu? Um grupo que diz X, outro diz Y, outro diz W sobre uma questão, sobre um problema, e aí qual dessas respostas verdadeiras? Porque todos os três acreditam que estão com a verdade, todos os três acreditam que sabem o que é o melhor, todos os três têm a convicção de que estão do lado correto da história. E aí também é importante distinguir dogma de doxa, que são duas palavras gregas, o dogma que eu falei seria essa convicção de que se sabe a verdade, de que se conhece a verdade, enquanto doxa é opinião, então são coisas distintas, opinião é você simplesmente, de maneira desinformada, ter uma visão sobre a realidade, emitir um parecer sobre a realidade sem grandes parecimentos. E eu vou pedir para você pensar em qual seria a figura histórica que é a mais inteligente de todos os tempos, né? Tipo, se você já se pensar em alguém, quem seria? Eu imagino... Tá, a figura histórica mais inteligente de todos os tempos. Cara, é complicado, mas assim, eu tenho aí uma relação afetiva com o Feynman, o Richard Feynman, né? Então eu tenho certeza que na história da ciência, ele talvez seja um dos mais inteligentes, ele está paro a paro ali com os mais inteligentes, mas com certeza é um Newton, né? Eu acho assim, se eu tiver que pôr alguém no pódio, eu botaria um Newton, tá? Eu imagino que muitos de vocês teriam o referencial de inteligência no mundo, que é o Einstein. O físico é revolucionário. Então, o Einstein tem vários problemas aí e ele mesmo reconhecia que ele não era muito bom, o que se você for ver, enfim, eu não estou dizendo que o Einstein não era inteligente, tá, galera? Porra, com certeza, é Newton pra mim e depois Einstein e depois o Feynman ou o Feynman e o Einstein ali, ó, lado a lado. Mas o Einstein, cara, ele se baseou muito do trabalho dele em quem veio antes, né? E naquela época não havia um rigor assim muito extremo de você referenciar quem veio antes. Há até quem diga que ele pegou muitas ideias das descobertas, principalmente da primeira fase dele no começo do século XX da mulher dele e não deu crédito pra mulher dele, como quando ele foi trabalhar na relatividade geral, ele entrou em competição, eu esqueci, é um matemático que trabalhava com topologia, né? E o Einstein quando conheceu o trabalho desse matemático e o matemático viu ou ficou sabendo que o Einstein teve acesso ao material dele, eles começaram uma corrida velada pra ver quem ia resolver o problema da gravidade, da relatividade e tal antes. E aí o Einstein estudando o trabalho desse topologista, esse matemático topologista, usou as ferramentas que esse matemático tinha criado pra desenvolver a teoria geral da relatividade, tá? Então, com certeza, é um gênio absoluto, mas eu acho que o Newton ainda é mais do que o Einstein porque o Newton produziu muito mais coisas, eu acredito, que tiveram uma importância maior aí no conjunto da história da humanidade, né? ...que entrou pra história da ciência e que elaborou a teoria da relatividade. Basta pensar no Einstein. O Einstein que fez grandes descobertas pra física moderna, pra ciência moderna, ele é alguém que errou também. Ele errou em questões fundamentais da ciência. Só pra citar dois casos aqui importantes, né? Um desses erros foi que o Einstein defendia que o universo é estático. Depois se descobriu que na verdade estava em expansão e o próprio Einstein retificou isso e disse que foi o maior erro que ele já cometeu na vida. É, mas é complicado isso daí porque naquela época, né, haveria muitas especulações sobre como seria o universo, justamente porque se sabia muito pouco, não tinham telescópios potentíssimos, o ser humano ainda não tinha ido pro espaço no sentido, né, de poder verificar tudo o que era dito em relação a Terra ser de uma forma ou outra e o Sol ser de uma forma ou outra, né, ao longo do século XX tudo isso ficou mais palpável, entre aspas, né, e os estudos de cosmologia avançaram muito rápido se a gente for ver. Então eu não acho que isso seja um erro no sentido de de que pra mim me parece mais uma hipótese que ele lançou e ele percebeu que estava errada, né, e de certa forma se você buscar agora no Google do tipo Einstein was right tem várias coisas que o Einstein disse que depois ele desdizeu dizendo que estava errado e hoje se recupera dizendo que que enfim possa ainda ter alguma validade, tá? Então eu acho que o Einstein vivia muito mais numa época de várias hipóteses e ele pensando nessas coisas lançava as suas, né? Então ali havia uma tese que ele defendia de um universo estático e ele estava errado ele estava empiricamente errado e isso foi constatado a partir de observações e aí outro erro do Einstein que ele nunca se retratou por isso foi em relação à mecânica quântica ele não aceitava os postulados da mecânica quântica ele não reconhecia como verdadeiros e é um grande erro na verdade pensar que esse campo da física também que é fundamental no século XX, XXI e o Einstein estava errado nessa questão Então você tem aqui um... É, e eu comentei no outro vídeo eu não lembro qual vídeo que é não sei se é do Daniel que a mecânica quântica é a teoria com uma proximidade com o experimento de tipo 9,99888 então assim a mecânica quântica ela acerta muito próximo do 100% o que na prática é 100% né? Então porque a gente está falando de coisas aí muito precisas né? Os maiores gênios da história da humanidade que embora estivesse certo em muitos pontos sobre a física sobre a observação do mundo ele estava errado em pontos fundamentais e importantes porque eu me... É, e nesse caso talvez o Pedro Doria esteja aqui correto realmente o que fazia o Einstein não aceitar a mecânica quântica era dogmas dele né? Então tem a famosa frase quando ele é... e tudo que eu estou falando aqui é senso comum tá galera? Porra é artigo de Wikipédia eu só estou comentando aqui pra enfim bater esse papo aqui com vocês tá? Não estou dizendo nada que não se saiba aí há muito tempo então não estou trazendo nenhuma informação privilegiada aqui tá? Estou só complementando porque eu sempre tive interesse por isso e já li sobre isso ao longo da minha vida inteira né? O lance do Einstein ele não aceitava que a natureza ela é probabilística né? Ela age de forma probabilística pra ele seria de forma determinística né? Eu também quero fazer um vídeo sobre determinismo porque isso é um debate muito interessante no campo do materialismo né? Seriam os materialistas deterministas? Então esse é um tema muito interessante O Pedro Ivo fala isso fala isso nos vídeos dele então quem quiser lá acho que se for no canal do Pedro Ivo que é o Ateu Informa né? Procura lá materialismo que deve em algum ou determinismo vai ter algum vídeo sobre isso tá? Que é um tema também que eu acho muito interessante então eu devo gravar um vídeo também sobre isso tá? O ponto era que o Einstein não aceitando isso ele não aceitava isso com certeza de forma dogmática né? Então tem aquela frase pra ele contestar a mecânica quântica que ele teria dito Deus não joga dados e o Niels Bohr que era um um dos que desenvolvia a mecânica quântica um dos grandes expoentes da mecânica quântica ali na década de 20 30 né? Ele falou não diga a Deus o que fazer né? Querendo dizer assim cara tipo o fato de você você não entender a mecânica quântica não quer dizer que Deus né? Ou seja o que tá por trás disso não seja não tenha sua motivação né? Porque pro Einstein não tinha que ter um determinismo e todas as coisas do universo poderiam ser previstas se você tivesse a posição correta de todas as partículas e tal e etc Por que eu menciono Einstein? Por que eu menciono esse caso específico desse grande físico da história da humanidade? Porque se ele né? Essa figura central da história estava errado então a gente pode pressupor que todos nós estamos propensos ao erro todos nós estamos propensos a defender ideias falsas Então o uso de inteligência como uma qualidade que aproximaria as pessoas da verdade ou seja o Einstein por ser muito inteligente no que ele acertou ele tem mais propriedade de digamos assim conceber o que seria a verdade né? Isso é problemático porque na real existem pessoas muito inteligentes muito mesmo se partam QI maior que o do Einstein que acreditam em dogmas certo? E ou falam muita merda coisas que não são verdadeiras coisas que são falsas entendeu? Não é incomum inclusive nesse quesito de ciência que ele está trazendo aqui Nobel né? enfim de várias áreas de medicina de biologia de física ganharam o Nobel que costuma ser um prêmio que demonstra aí a inteligência da pessoa ou poderíamos dizer que todo Nobel é uma pessoa muito inteligente mas depois do Nobel ali fala um monte de merda e nem por isso essa pessoa só por ser inteligente e ter o Nobel tudo que ele faz é próximo da verdade então eu não acho que o quesito né? essa qualidade de inteligência se refira automaticamente a uma autoridade para definir ou para conceber o que seria verdade inclusive pessoas nem tão inteligentes conseguem no seu dia a dia definir o que é verdadeiro ou falso né? de forma simples de forma direta né? claro que problemas mais complexos isso fica mais complexo mas não acho que inteligência seja algo tão importante para a gente seja definir ou para a gente dizer o que se algo é verdadeiro ou falso né? sendo o que é verdadeiro algo mais próximo da verdade sendo o que é falso algo mais distante da verdade todos nós estamos propensos e muitas vezes fazemos isso defendemos posições que se provam incorretas ou que não são benéficas ou que são sabe? prejudiciais então mas aí você viu o que que onde ele quer chegar quando ele diz isso e eu não sei se ele vai chegar nisso tá? mas o que que eu que eu acho que ele vai chegar nós não somos o Einstein logo a chance da gente fazer proposições que não são a verdade que não são verdadeiras ou que estejam erradas é maior do que a do Einstein e o Einstein que era o Einstein aconteceu isso com ele logo com a gente isso deve ser mais comum né? do que a gente imagina logo você tem que assumir em relação as suas convicções as suas crenças as suas opiniões que ele falou que opinião ali é é uma posição que você toma sem conhecimento e tal mas enfim não vou entrar no mérito aqui agora porque eu eu teria eu senti um um desejo de defender as opiniões mas eu vou vou guardar essa opinião comigo então eu acho que ele quer chegar nisso do tipo não nós reconhecendo que muito do que a gente fala pode não ser verdadeiro ou esteja errado a gente tem que ter mais cuidado ao é lidar com as nossas convicções com as nossas opiniões com as nossas posições com aquilo que a gente considera verdadeiro com aquilo que eventualmente a gente considera falso já que se eu posso estar errado quanto ao que é verdadeiro eu posso estar errado também quanto ao que é falso né? é o que é de certa forma também uma abordagem cética em relação ao seu próprio conhecimento a sua própria conclusão sobre as coisas né? e nesse sentido isso é excelente né? então não é ruim você ser assim o que não quer dizer que você deva por precaução não tomar posição em relação às coisas que você quer tomar posição entendeu? então é sempre bom a gente ter um espírito crítico pra questionar nós mesmos sobre as nossas posições sobre as nossas crenças sobre os nossos dogmas sobre as nossas opiniões sobre tudo o que não quer dizer que esse espírito crítico faz com que você não assuma posições e se mantenha neutro o que talvez é algo que ele acredita que ele faz entendeu? ou seja eu sei de muita coisa mas eu posso estar errado logo eu não tomo nenhuma posição então ao não tomar nenhuma posição eu me mantenho neutro e isento em relação às coisas enfim esse deveria ser um ponto de partida pra qualquer pessoa qualquer intelectual público qualquer pessoa que defenda uma ideia partir da ideia de que eu posso estar errado eu menciono isso porque são os princípios éticos defendidos por teóricos da lógica da argumentação dos debates e eu menciono isso no meu livro sobre debates também como você é um debate tendo razão que é fundamental que você entre numa discussão com alguém num debate com alguém num confronto de ideias partindo da pressuposição que você pode estar errado porque você pode estar errado e muitas vezes você está errado se você tem ideias conflitantes opostas por exemplo se um dele tem razão o outro vai estar errado e vice-versa ou os dois podem estar errados os dois não podem estar certos se forem ideias contrárias então existe uma posição ética essencial pra isso é uma ótima dica você pressupor que você esteja errado te ajuda inclusive a lidar melhor com as críticas em relação a sua posição porque você mesmo as criticou antes de você não esperou alguém criticar pra pensar sobre isso então isso na verdade te permite buscar antes dos outros as próprias brechas e falhas né da sua da sua convicção da sua da sua posição ali então isso é uma excelente dica eu digo isso porque eu sou muito assim no sentido que é natural pra mim esse algoritmo de questionar a mim mesmo é algo que me pegou muito cedo ainda né a ideia de que realmente e se eu tiver errado né acredito que tem aí uma origem nos meus questionamentos sobre religião desde cedo desde pequeno de criança mesmo eu já tinha isso e eu acho que isso se espalhou na verdade não se espalhou criou um algoritmo na minha cabeça onde é muito fácil eu me questionar sobre as coisas que eu acho certo as coisas que eu acho verdade e tudo mais o que não quer dizer que em algum momento depois de passar por esse escrutínio de mim próprio pelo escrutínio das outras pessoas eu não posso tomar nenhuma posição eu posso tomar posições eu posso estar errado mas eu posso estar certo também e quando você é mais criterioso pra pra você tomar essa posição com certeza pelo menos a sua postura a sua atitude a sua disposição de estar certo é maior do que aquele que não não faz o escrutínio de suas posições e adota posições como adota um time do coração né que você se gruda numa numa convicção e não abre mão dela até o resto da vida né então não acho que isso seja sadio é muito bom ter espírito crítico eu incentivo isso a todo mundo a ter espírito crítico isso é muito importante no mundo que a gente vive qualquer tipo de defesa de ideias o o Einstein o Feynman tinha uma frase que é don't fool yourself and you are the como é que é don't fool yourself and you are the easiest person to fool ou seja não engane não se engane porque você é a pessoa mais fácil de ser enganada ou seja é você tem que tomar cuidado quando você chega a uma conclusão e é bom que você se considere a pessoa mais fácil de ser enganada inclusive por si mesmo que em inglês fica mais óbvio isso que ele está querendo dizer quando a gente traduz isso não fica tão óbvio mas você não deve se enganar porque você é a pessoa mais fácil de se enganar então você mesmo pode estar se enganando então é mais um reforço para essa posição crítica que a gente deve ter para tudo posições de teses que é eu posso estar errado naquilo que estou defendendo isso pode ser tanto no nível de conhecimento no nível científico ou seja essa tese essa hipótese que eu elaborei sobre o mundo pode estar equivocada e aí você pode encontrar evidências contrárias para demonstrar aquilo ou pode ser no nível ético inclusive de você a partir de um código de ética existente você propor uma coisa e isso demonstrar como nocivo prejudicial ou sei lá contraproducente em uma sociedade então eu menciono isso porque essa posição do Ian Neves embora ela seja exemplar para se falar de posições dogmáticas e como eu falei ser dogmático não é necessariamente um problema porque muitos filósofos falam dogmáticos ela é mais do que isso ela é sectária porque ela não reconhece a possibilidade de alguém que pensa diferente dele estar correto então isso também é problemático para mim porque sendo o Pedro Dória um liberal ele vê isso como sectarismo sendo que na verdade acredito que o Ian Neves trouxe alguns argumentos ali e aí eu vou reforçar isso mas eu acho que no vídeo que eu reajo ao Daniel eu desenvolvo melhor isso eu não vou desenvolver tudo aqui então assim o que o Ian Neves comenta inclusive ele fala nós estamos do lado da classe trabalhadora nós estamos do lado dos 99% e nós não somos contra um por cento que explora os 99% entendeu isso pode até ser interpretado como sectarismo mas é difícil dizer que está errado entendeu você dizer que é certo um por cento explorar noventa e nove por cento porque assim você não está sendo sectarista né ou devemos aceitar essa distribuição para não sermos sectários eu 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 pra mim isso é errado tá isso é errado então o o que ele quer dizer como liberal é todas as posições de qualquer pessoa precisam ser respeitadas porque elas são legítimas né é e eu acho que não eu acho que não o nazista o fascista aí você fala não porra Rafa mas também você já está indo para o nazismo para o fascismo é que esse contraste né ele é muito mais fácil da gente entender mas é o fato por exemplo de nós sermos trabalhadores assalariados e a maioria dos brasileiros serem trabalhadores explorados dentro do seu trabalho né pelo trabalho por alguém pelo capital e tudo mais é pode ser normalizado no capitalismo mas isso não está certo e o capitalismo ele é sectarista na sua essência entendeu então não acho que sectarismo aí dentro dessa visão liberal seja exatamente um problema pelos próprios exemplos que o dos argumentos que o Ian Neves trouxe ali tá isso é sectário porque ela é limitada ela limita o horizonte de entendimento do mundo ela limita a possibilidade de ouvir o que o outro diz e de compreender e aceitar quando o outro está certo e isso também é muito prejudicial isso é muito perigoso para o conhecimento e muito mais do que isso inclusive para comportamentos que a gente possa adotar em relação a política a sociedade aos demais indivíduos porque se você tem a convicção inabalável sectária de que você tem razão e que você não pode errar porque você está do lado correto da história isso justifica muitas posições bastante nocivas é então é porque ele não entendeu ele tá generalizando a posição do Ian Neves para qualquer outra posição o que é válido tal tranquilo mas eu quero só reforçar que isso é uma posição de liberal entendeu onde enfim é legítimo de maneira igual a pessoa adotar convicções e não mas não se considerar exatamente certo porque ela estaria sendo sectária isso é até um pouco meio contraditório porque assim é porque volta aqui para esse ceticismo simplório então eu não vou adotar nenhuma posição porque eu sempre posso estar errado e na verdade o ponto do ceticismo ou pelo menos desse algoritmo que eu digo de espírito crítico não é você não tomar posições é você fazer o máximo que você puder para tomar melhor posições entendeu a sua posição ela ganha mais solidez ali se você for criterioso com ela né agora que cada ser humano do mundo acredite estar certo isso inclusive é um 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 mecanismo evolutivo né galera porque o nosso cérebro ele trabalha para que o mundo faça sentido para nós e é muito óbvio que o nosso cérebro trabalha a nosso favor moldando as informações que chegam até nós de uma forma que não a gente não considere uma ameaça para a nossa existência né então é por isso que existe todo um conjunto de vieses cognitivos e eu já falei aqui em outros vídeos que eu quero ter também um quadro de vieses cognitivos para trazer aqui sempre um viés cognitivo para apresentar para vocês então o conjunto de vieses cognitivos que a gente já conhece já passa de 100 vieses cognitivos pelo menos né alguns são mais conhecidos porque são melhores estudados mas é é bastante volumoso aí as evidências de vieses cognitivos e vieses cognitivos nada mais é do que um mecanismo dá do nosso é do nosso cérebro né do nosso corpo enfim para moldar as informações em torno da gente de uma forma que a gente consiga lidar com isso né é por isso que é por exemplo uma pessoa que é detonada pelo chefe e fala porra você é um incompetente você não sabe fazer as coisas direito né aí a pessoa fica chateada mas às vezes na volta para casa ela fala porra mas quem é essa pessoa para dizer isso sobre mim essa pessoa não é melhor do que eu porra eu não me considero incompetente eu me considero uma boa pessoa e tudo bem você pode ser eu só estou dizendo assim que esse trabalho de você refletir sobre isso e conseguir reconstituir a sua estima ali a partir dessa enfim dessa desse chefe filha da puta aí que que é te acusou de ser incompetente é um mecanismo natural das pessoas né porque mesmo se você for incompetente você pode criar uma forma de enxergar o mundo de que você não é incompetente tá e isso é é vantajoso pra você né por quê porque o nosso cérebro faz com que ou ele tenta fazer na maioria das vezes coisas vantajosas pra nós né então eu tô dizendo só que é natural que dos 7 bilhões de indivíduos no mundo é as posições que ele toma as atitudes que ele toma as decisões que ele toma é ele o faz por achar que tá certo né enfim judiciais e lamentáveis às vezes né a gente já viu muita gente na história da humanidade que cometeu atrocidades com base na ideia de que ele tinha razão que ele estava do lado de certa história e que eles seriam justificados porque os atos deles eram nobres então mas isso daí também é um pouco de cherry picking né ele falou em vários momentos da história houve pessoas que cometeram atrocidades por acreditar que estavam certos sim como ao longo de toda a história várias pessoas cometeram bondades e fizeram grandes feitos pro bem da humanidade porque achavam que estavam certos então não tem um ponto aí de quem por exemplo achando que estivesse errado resolveu insistir no seu erro para fazer o bem entendeu isso não faz sentido obviamente quem querendo fazer o bem achando que fazer de determinada forma é o certo fez o bem mas fez o mal também quem acreditou que fazer o mal era certo então enfim e também tem esse ponto talvez muitas coisas que as pessoas fazem elas sabem que está errado mas elas fazem então também não é só porque você está certo você pode saber que está errado e você fala eu vou fazer de toda forma mesmo estando errado então enfim isso varia é o que eu quero dizer além disso para justificar essa primazia moral em grande parte uma primazia moral que ele bate no peito e defende para justificar essa primazia moral ele utiliza duas falácias lógicas conhecidas ele vai falar das falácias lógicas mas eu quero só dizer o seguinte ele falou de primazia moral então vamos dizer que o Ian Neves tem a moral dele que ele considera certa e tem o Pedro Doria que tem a moral dele que ele considera certa o relativismo vai dizer que não dá para a gente determinar qual está mais certa ou qual está menos errada tá o que para mim é o problema do relativismo na verdade se a gente conseguir deixar tanto o Ian como aqui o Pedro Doria desenvolverem porque que a moral deles eles consideram que está mais certa do que a outra a gente olhando de fora a gente vai poder estabelecer quem está certo então o meu ponto é não é porque digo assim você não deve defender a sua moral melhor dizendo como eu posso dizer isso o ponto é assim todo mundo deve considerar a sua moral adequada né porque no fim uns vão estar mais certos do que os outros o que eu quero dizer é que o fato de você escolher uma moral para ser sua é idêntico a outra moral do cara não ou seja tudo está no mesmo nível de moral nessa perspectiva particular de cada um na verdade existem morais que são melhores do que as outras isso a gente consegue estabelecer no final entre duas morais entre duas morais não sei como se diz isso no plural uma pode estar mais certa do que a outra e talvez esteja sempre entendeu então se você pegar no mundo os sete bilhões de morais que cada um tem aí a sua se a gente parasse tivesse tempo para pensar nisso a gente conseguiria hierarquizar essas sete bilhões entre morais mais certos e morais mais erradas tá então isso é inviável claro do ponto de vista prático mas não quer dizer que todas estejam no mesmo patamar porque a gente não pode fazer isso na verdade a gente como eu falei pode começar por duas depois vem uma terceira e a gente ir fazendo um ringue de morais e aí a gente vai decidindo entendeu o fato de duas morais serem diferentes não quer dizer que uma não possa estar certa e talvez esteja provavelmente está uma delas que é o apelo à maioria argumentum ad populum ou seja eu estou defendendo a maioria das pessoas 99% das pessoas no mundo são oprimidas de classe trabalhadora portanto se eu estou do lado dessas pessoas eu estou correto eu tenho razão então isso é um erro lógico porque você pode estar do lado da maioria e a maioria está errada então é isso isso é um erro lógico porque você pode estar do lado da maioria e a maioria estar errado isso é uma verdade agora o que ele está querendo dizer é que o fato da maioria das pessoas serem exploradas no capitalismo não quer dizer que elas estejam certas e aí eu vou me desculpar porque eu discordo disso entendeu você ficar com a maioria dos explorados você consegue estabelecer objetivamente que isso é verdadeiro e por isso isso não é uma falácia certo o fato de existir uma falácia relacionada a posições majoritárias não quer dizer que algumas posições majoritárias não estejam certas ponto isso é meio óbvio então enfim seria legal se ele refletisse sobre o que ele está falando para perceber isso o fato de você em algum momento tomar uma posição que diante de determinada falácia se enquadra não enquanto falácia mas enquanto exemplo dessa falácia então ele está falando que você dizer que a maioria das pessoas são oprimidas porém existe uma chance de que não não são oprimidas e outra de que esses 1% que exploram na verdade eles não estão explorando eles estão incentivando o potencial dessa gente toda entendeu então enfim isso não faz nenhum sentido né então eu sugiro de ele ouvir em voz alta o que ele está falando e pensar sobre isso ali usar o próprio o próprio espírito crítico que ele defendeu aqui para refletir sobre isso o fato de você conhecer as falácias não faz com que qualquer coisa que os outros fazem seja uma falácia né então você tem que reconhecer uma falácia então por exemplo a gente poderia reconhecer aqui uma falácia inclusive uma falácia política né então por exemplo a maioria ser contra o aborto não torna o aborto errado né torna o aborto inviável numa sociedade onde a maioria é contra o aborto certo aí a gente pode até discutir se o aborto é certo ou errado o que eu estou dizendo é que a maioria considerando o aborto errado não torna automaticamente o aborto errado e isso é uma falácia ou as pessoas serem contra a legalização da maconha não torna a legalização da maconha algo errado então você não legalizar a maconha se a maioria das pessoas é contra você não pode dizer que legalizar a maconha é errado enquanto essa opinião não mudar porque daí se mudar vai ficar certo ou é certo ou é errado agora ou depois quando mudar entendeu e aí a gente pode estender isso aí sim isso é um bom exemplo de falácia né e aí a gente já tem ali bastante exemplos de posições contra majoritárias enfim no judiciário isso se fala bastante justamente por isso né porque muitas vezes as posições de menor expressão e das minorias são posições corretas e a gente pode dizer isso entendeu então esse não é um argumento muito robusto para defender sua ideia e por outro lado ele parte para um outro argumento então ele fala isso não é um argumento robusto para defender sua ideia só que daí pensa no que o Ian está dizendo e vê se teria um outro exemplo para ele dizer isso ou seja que a maioria é explorada e isso é errado logo ele teria que pegar um outro exemplo entendeu onde ele tentaria igualar as coisas ou seja criar algo que não existe na realidade 99% das pessoas são exploradas ponto ok está irmanado a esse que é o apelo à pobreza argumento ad ladrão que é ou seja se eu estou defendendo aqui os mais pobres ou se os mais pobres estão lutando por alguma razão por alguma causa portanto eles têm razão isso também é um argumento pouco robusto argumento ruim porque não esclarece a natureza da realidade é o apelo à pobreza ele falou ali a de Lázaro cara eu acho que ele também está confundindo uma coisa você fazer o apelo à pobreza enquanto ode a pobreza enquanto você dizer que a pobreza é mais nobre do que a riqueza pode ser um problema então a gente tem ali na história da religiosidade os mártires e outros exemplos de santos ou personalidades religiosas que se abstiveram da riqueza para viver uma vida de privações e tal porque isso seria bom eu acho que talvez essa falácia se refere a isso agora vamos voltar para o exemplo do Ian 1% tem pelo menos metade de todo o dinheiro que tem na terra todo o capital que tem na terra toda a riqueza que tem na terra 1% tá logo os 99% eles são mais pobres do que esse e aí você está dizendo ele está querendo dizer que assim só por eles serem mais pobres eles estão certos não isso é um dado objetivo eles são mais pobres então assim para quem tem menos de 200 milhões de reais ou de dólares escolhe aí a sua a sua moeda qualquer um que tem menos de 200 milhões quanto mais você vai em direção ao zero zero dinheiro essas pessoas entre zero e 200 milhões estão mais próximas de um de um mendigo na rua do que quem quem tem sei lá mais de um bilhão mais de 10 bilhões mais de 50 bilhões ok então é improvável que quem tenha 10 bilhões em algum momento vá virar um 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 mendigo porque ele não tem a mesma probabilidade de que isso aconteça como alguém que tem de 200 milhões para baixo eu estabeleci 200 milhões aí mas enfim é só um exemplo uma fatia que eu estou pegando aí ou seja qualquer um de nós em relação a quantidade de riqueza está mais próximo mais perto de um mendigo do que mais próximo desse um por cento que tem grande parte da riqueza da terra não é só de um país é da terra toda né então também acho que não se encaixa nessa falácia aqui tá só para fazer aqui um pouquinho o advogado do diabo para que você entenda a possibilidade de que o outro possa estar certo e o advogado do diabo também é um personagem muito bom enquanto é é enquanto exemplo desse espírito crítico que a gente comentou antes tá eu quando conheci na adolescência né na minha pré-adolescência o que era um advogado do diabo eu falei caralho eu quero isso para mim eu quero ser o meu advogado do diabo eu quero que é aquilo espírito crítico eu quero questionar a porra toda e tentar desmontar as coisas e montar de novo para ver se elas fazem sentido e eu usei isso foi influência da minha mãe que me deu um livro para ler chamado O Advogado do Diabo do Morris West que é um escritor australiano se não me engano é um livro muito bom eu lembro dele até hoje eu gostei bastante que é a história é muito interessante que é no interior da da Calábria né a parte pobre ali do da Itália começa a surgir um borburinho de que um cara que tinha morrido lá as pessoas estão rezando para ele e e alguns milagres ali estão acontecendo e aí isso chega no Vaticano e o Vaticano envia um padre lá que está enfim eu não vou dar spoiler porque é um livro bom eu quero vocês leem e é um livro bom mas assim ele é considerado esse autor é considerado um autor enfim menor eu já tentei falar sobre esse livro com alguns autores brasileiros mais da inteligência brasileira assim e eles não esse é um autor menor ele não tem nenhum grande talento mas esse livro é muito bom para você ler adolescente ainda eu acho que ele é ótimo eu nunca li de novo eu até tenho ele porque eu vi no Sego eu comprei para reler mas ainda não relio mas o Vaticano pega esse padre para ser o advogado do diabo desse santo aí eu descobri foi quando eu fiquei sabendo não por esse livro mas porque minha mãe contou isso que o advogado do diabo é um papel dentro da igreja católica não sei se outras igrejas também tem isso que é alguém alocado ali para investigar a vida enfim a história pregressa de alguém que se diz ou se quer santo justamente para ver ali se ele tem mesmo evidências de santidades para além dos alegados milagres então ótimo comentário no sentido de advogado do diabo hoje o advogado do diabo seria visto como ombudsman alguns intelectuais considerados de direita defendem que no mundo existe uma hierarquia uma hierarquia natural uma hierarquia que está presente no reino animal também e que nessa hierarquia chegam ao topo apenas os mais excelentes então com base nessa visão a sociedade o mundo no quanto vive seria uma disputa para galgar os postos nessa hierarquia que tem a ver com méritos com força que tem a ver com capacidade de se adaptar ou seja pode haver muitos atributos que levariam alguém até o topo dessa cadeia hierárquica e essa visão como eu falei ela tende a se justificar com base numa observação da natureza então assim há cientistas que defendem isso há pensadores que defendem isso e pensemos que eles possam estar com razão pensemos que de fato as pessoas têm razão é engraçado que ele traz um exemplo liberal para dizer vamos dizer que isso esteja certo então assim é curioso e tudo isso que ele está falando é liberalismo no talo essa hierarquia o mérito até eu acho que é muito mais discurso do que prática o ponto é que não sendo por mérito essa essa desigualdade entre as pessoas no sentido de de riqueza de distribuição de riqueza ela continua o ponto é que os liberais vão dizer que essa diferença existe porque quem é mais rico teve esse mérito mas beleza eu só acho curioso que os liberais em vários momentos eles eles criticam posições científicas mas em vários outros momentos eles se apropriam do cientificismo para justificar suas posições isso acontece muito com os conservadores também né que você possa determinar de maneira inquestionável tanto que existem correntes éticas também diferentes né se isso fosse tão claro e objetivo e inquestionável você não teria correntes de pensadores éticos que defendem então esse é o lance do cético simplório né o fato de existirem várias vertentes faz com que nenhuma esteja certa o que não é uma verdade né o ponto é a gente está investigando o que é qual qual é qual linha de pensamento é a mais correta o fato de você não conseguir fazer isso isso não quer dizer que todos estejam no mesmo patamar que foi um pouco do que eu disse antes tá então por exemplo ele está dizendo que o fato de haver desigualdade no capitalismo não dá pra dizer que isso é injusto né e que qualquer pessoa que diferente de quem acha que o mérito define essa hierarquia que adota isso como dizendo que isso é errado ela esteja errada porque não dá pra você dizer quem está certo então beleza tipo assim essa posição do cético é cômoda e enfim não leva a lugar nenhum porque daí você não muda o mundo você aceita as coisas como estão e fala não o fato de haver várias vertentes logo nenhuma está certa nenhuma está errada e é isso aí está todo mundo no mesmo no mesmo patamar de igualdade eu não acho que seja verdadeiro o melhor modo de você se comportar na sociedade você tem diferentes correntes e aí entra na questão dos céticos se há diferentes correntes éticas como é que eu sei que essa corrente é melhor do que a outra como eu posso me assegurar que essa corrente é mais verdadeira do que a outra em relação a comportamentos melhores no mundo então a gente não sabe mas a gente faz escolhas com base naquilo que parece pra gente então o cético ele está certo em questionar isso mas eu volto a dizer que o fato da gente não saber não é porque não existe no final uma perspectiva melhor que a outra então enfim talvez eu esteja muito repetitivo aqui mas é é porque eu acho que ele confunde filosofia com ceticismo mais produtivo melhor mais saudável aquilo que contribui mais pro bem-estar coletivo então com base nessa visão ética supondo que o mundo seja de fato injusto e é natural isso se você rejeita isso você vai lutar pro mundo melhor pro mundo menos injusto pro mundo no qual mais pessoas têm oportunidade embora você também possa estar errado embora aquilo que você avalie como os melhores métodos pra alcançar esse objetivo de reduzir a injustiça talvez não reduza a injustiça é então aí ele já tá entrando é que eu acho que ele não tem coragem de falar objetivamente o que ele quer dizer então ele ele inventa aí de dizer isso por 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 outros por outros meios tá o que ele agora porque ele falou de método né e aí ele pula de um de uma coisa pra outra né porque assim ele tava dizendo que ele disse isso acabou de dizer que o fato de você é reconhecer que o mundo é injusto e trabalhar pra ter um mundo mais justo é não quer dizer que você esteja certo eu discordo eu acho que se você reconhece a injustiça do mundo e trabalha pro mundo ser mais justo você está certo tá você está certo enfim dá pra dizer isso porque o contrário disso é o mundo é justo o que é evidente que não é ou o mundo é injusto e a injustiça deve ser mantida tá que é talvez o que o liberal acredita eu só tô dizendo que isso é errado é objetivamente errado tá ninguém deve viver as mesmas 24 horas do que todo o restante da humanidade com mais privilégios é concedidos pelo capital né por quê porque não pode tipo todo mundo é ser humano né e deveria ter a mesma oportunidade de viver a sua vida na sua plenitude né é não tem porque a gente aceitar isso aí de repente ele fala dos métodos pra se alcançar esse objetivo o que ele tá querendo dizer mas ele não diz né é os comunistas estão errados porque o comunismo é ruim e o método pra você que o comunista quer pra resolver os problemas do mundo é errado porque eventualmente vai aumentar as injustiças do mundo né é isso que ele quer dizer e não tá dizendo então ele tá dando esses rodeios aí pra não de forma indireta tá 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 criticando aí o comunismo do Ian Neves talvez perpetue outras injustiças talvez cause injustiça contra todos os grupos talvez cause atrocidades então a gente não sabe eu acho que é o que ele vai falar então ele tá dizendo olha o que ele tá dizendo o fato de eu não saber se a forma como eu quero mudar o mundo vai mudar o mundo e vai dar certo é deve fazer com que eu não tente mudar o mundo né então assim se você reconhece do tipo não realmente e se o comunismo não dá certo bom o capitalismo não tá dando certo tá o comunismo pode não dar certo cara vamos seguir no capitalismo não vamos arriscar entendeu cara isso é uma posição cômoda é provavelmente o nosso amigo Pedro Doria aqui nunca passou fome então é por isso que talvez ele se mantém cético a todas essas coisas a gente não sabe eu nunca passei fome eu conheço quem passou e sei o quão determinante é na vida de alguém que passou fome é entender sobre as injustiças do mundo sobre os problemas do mundo e sobre a necessidade de mudar o mundo tá eu não precisei passar fome não tive infelizmente esse trauma pra pra assumir essa posição tá mas é óbvio que qualquer um que passou fome não aceita o mundo da forma que ele é né as consequências dos nossos atos a gente pode defender uma ideia que parece muito linda na teoria e na prática ser uma abominação basta pensar no cristianismo cristianismo uma religião que parte de uma figura profética uma figura de sabedoria como Jesus que vem pregar amor ao próximo que vem pregar abnegação que vem pregar sacrifício e essa religião se torna uma religião inquisitorial depois de alguns séculos essa mesma religião que pregava que os seus fiéis se entregassem pra morte não reagissem que fossem imolados em prol dessa ideia de bondade de amor ao próximo essa mesma religião com o passar do tempo passa a perseguir os heréges passa a perseguir quem pensa diferente então mas aí não tem a ver só com teoria e prática né acho que passa por isso também mas não tem só a ver com isso né tem a ver com o poder político né então assim aí a gente teria que falar de política na verdade porque o cristianismo enquanto instituições é um poder político e exerceu esse poder conforme o contexto não é porque ele tinha uma teoria X e uma prática Y e tal essas coisas não precisam ter relação é mais porque é um poder político ele foi exercido da forma que se exerce os poderes políticos né então enfim não acho também que seja um bom exemplo mas beleza vamos dizer que é ok né enfim não achei um bom exemplo não fazer perseguir judeus muçulmanos ou seja o ideal inicial ali de amar o próximo como a ti mesmo se torna um ideal de sabe exclusão segregação e perseguição pra você ver como ter boas intenções ou julgar e ter ideias positivas também não é garantia nenhuma de que o resultado vai ser positivo e não é à toa também que se usa a palavra dogma pra designar crenças religiosas porque os religiosos também tem essa crença inabalável de que aquilo que eles acreditam é a verdade de que eles vão pro céu de que eles serão recompensados por Deus de que o comportamento deles é justo então e a gente sabe que isso não é verdade né galera pelo amor de Deus Pedro Doria né o fato de eles acharem que é verdade você vai dizer que não dá pra dizer que não é verdade é mentira isso daí não vai acontecer foi mal tipo porra de que matar os infiéis é justo de que sabe queimar bruxas é justo porque eles estão inseridos nessa crença inquestionável sectária nesse caso sectária de que eles têm razão então como eu falei pra mim é muito importante analisar essa fala do Ianeves porque ela e o Pedro Doria aqui tá sendo sectário com o Ianeves tá ele não vai reconhecer isso mas ele tá sendo sectário também então eu acho que o fato do Ianeves ser sectário e você tá respondendo com sectarismo faz com que você não deveria adotar posições sectárias porque se se o Ianeves é sectário e pra criticar o Ianeves você tem que ser sectário talvez o sectarismo aconteça por todos os lados então você tem que evitar esse sectarismo tá porque é o que tá acontecendo ela demonstra uma posição que é uma posição que um não é muito ético quando se pensa em argumentação racional ou seja como eu falei aqui se a gente então e ele tem essa pira também do racional e tal ou seja de uma parcimônia filosofal que você exercendo a sua racionalidade faz com que você tenha as escolhas melhores o que é uma parada tipo renascentista tipo já passou galera Descartes falava isso tipo passou Leibniz né enfim a razão e tal já passou galera porra tudo ali pós-cante já já dá uma dica ali de que não é bem assim busca um debate mais saudável no qual haja de fato um diálogo entre as partes uma pressuposição necessária é que você reconheça a possibilidade de estar errado e caso seja demonstrado ao longo desse debate ou dessa troca argumentativa que você está errado que você seja capaz de reconhecer que está errado então é que ele também enquanto liberal ele tá falando não a gente tem que ter disposição pro diálogo pra de forma respeitosa construir um debate onde essas posições possam ser melhoradas e aí você talvez diante desses diálogos tomar posições que não favoreçam só mais um lado do que outro mas isso debaixo do liberalismo né ou seja porra você já começa perdendo é a disposição pro diálogo ela tem que continuar também no socialismo e no comunismo até porque tem mais chances né de qualquer diferença ser resolvida de uma forma mais objetiva agora no liberalismo é isso lá os indígenas agora tem que ter disposição pro diálogo porque o Gilmar Mendes chamou ele pra negociar com os ruralistas sobre o marco temporal sendo que o próprio STF por 9 a 2 julgou o marco temporal inconstitucional é e os indígenas tem que ter essa disposição pro diálogo não eles tem que ser irredutíveis eles tem que ter uma posição firme e rejeitar esse diálogo essa ideia liberal de que tudo é digno de diálogo de busca de consenso né dentro de um mundo objetivamente desigual é é ingenuidade no caso dele eu não acho que é ingenuidade eu acho que é dogmatismo né dogmatismo então isso é muito difícil acontecer é sabe é uma exceção mas ponto 1 e ponto 2 sobre os riscos possíveis de uma convicção intransigente como essa de que você tem razão acima de qualquer dúvida porque isso pode levar e leva e levou no passado a consequências imprevisíveis e catastróficas inclusive aqui vale responder porque já me perguntaram cara porra ou seja isso pode levar leva e já levou no passado logo eu não posso ter nenhuma convicção porque enfim eu posso estar errado cara ele pode estar errado nesse monte de bobagem que ele falou até agora tá então enfim perguntaram anteriormente se eu tinha medo do comunismo e eu não tenho medo do comunismo porque o comunismo é uma utopia então assim é uma ideia muito bonita na teoria também ou seja aqui já é ignorância mesmo né é utopia assim não deve ter lido o básico eu também estou chegando agora não li tudo mas sei de muitos amigos que leram né que com certeza não é uma utopia e e ele está falando daquilo que ele não conhece então ele podia estudar um pouco mais porque ele tem medo do comunismo né ele tem medo da revolução ele tem medo de de morrer numa revolução porque enfim é liberal safado que eu entendo que seja impraticável que jamais aconteceu na história de sociedades complexas ou seja é muito mais do que é o fato de nunca ter acontecido na história de sociedades complexas tipo o que isso significa né mano defina sociedades complexas ter uma vida tribal ali comunitária com pequenos grupos de indivíduos e famílias num mundo contemporâneo industrial ou pós-industrial o que ele está querendo dizer é o homem não deve assumir as rédeas da sua própria vida o homem que eu digo é a humanidade né a gente deve deixar as coisas como estão e ser e aturar essa merda toda que está aí entendeu enfim a gente não deve trabalhar para fazer o mundo um lugar melhor né se ele talvez enfim eu acho que ele não vai dar alternativa né porque assim como eu já falei antes tem até no mapinha ali do espectro político né qualquer solução entre aspas para o capitalismo que não passe pela superação do capitalismo é a ingenuidade é a inocência né e aqui no caso de uma sua amiga é a ignorância eu entendo que é inviável a ideia de comunismo mas tem que acreditar que seja possível mas eu acho que é uma utopia então eu não tenho medo de utopia é a mesma coisa que eu tenho medo de unicórnio de papai noel de sei lá de qualquer outra coisa mas é que eu temo e por razões também históricas e é fácil constatar isso eu tenho medo de fanáticos fanáticos são muito perigosos porque eles são capazes de fazer qualquer coisa com base na ideia de que eles têm razão acima de qualquer dúvida e isso é perigoso sim bem, o que vocês pensam aqui sobre... enfim é poderia dizer mais algumas coisas aqui porque ele falou de fanáticos né e ele já tinha falado de religião do cristianismo e tal mas eu não vou me estender muito já passou aqui uma hora e dezessete para um vídeo de quinze minutos então galera eu sou péssimo naquilo que eu faço mas tá aí vamos ouvir o restinho do que ele tem para dizer e a gente vê lá o vídeo do Pedro Ivo qual era o vídeo do Pedro Ivo? acho que era aquele que ele responde o Daniel eu vou procurar ali sobre essa fala do Ian Neves de que eles estão corretos de que eles estão certos e não tem menor dúvida menor possibilidade de estar errado assim como eu falei se o Einstein pode estar errado como é que você entende cara péssimo 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 e ele não pode estar errado entendeu porra questione-se sobre isso entendeu como é que você entende essa posição deixa aqui embaixo no comentário deixa o joinha se inscreva no canal o fato de ele estar dizendo talvez não de forma direta que o Ian Neves está errado automaticamente o coloca numa posição de que o que ele está defendendo é certo então ele sai aí desse equilíbrio que ele está buscando via ceticismo enfim dois pesos e duas medidas ativando o sininho isso é muito importante para ajudar com o engajamento se torne um membro da nova força e se cuide por aí um forte abraço e até mais tchau quer deixar a Faria Lima de cabelo em pé com arrepios de medo é só você começar a criticar o Eduardo Moreira eu quero eu quero reagir a entrevista que ele dá para o Demore ali na TV Brasil para o Demore na TV Brasil é uma entrevista de 55 minutos então a gente vai ficar umas três horas aqui reagindo então se preparem porque eu vou ter que fazer isso não sei quando ainda mas está na minha fila aqui vamos lá ver o vídeo do Pedro Ivo que é um cara que eu gosto bastante apesar que ele não gosta de mim mas tudo bem eu já meio que aprendi a lidar com isso vamos lá vamos lá vamos lá resposta aqui tutologia aqui ó esse daqui vejam o vídeo do Daniel se puderem vejam o meu react porque eu acho que ficou muito bom modéstia a parte modéstica a parte e aqui ó tem a resposta do do nosso queridíssimo Pedro Ivo muito boa muito boa galera porra eu acho que que vai ficar bastante vai enriquecer muito esse debate aí agora que eu vi o do do Pedro Doria eu vou então o próximo é o vídeo do Daniel tá eu não sei se vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer já vai ter entrevista que eu vou gravar no domingo depois entrevista eu vou gravar na quinta feira então vai ter mais entrevista aí pra gente tá galera então porra continuem acreditando que vai dar certo tá porra muito obrigado aí pra quem chegou até aqui e até a próxima valeu pessoal fiquem bem